Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, Júlio, tudo certo? Tudo beleza, como é que tá? Olha, aqui em Porto Alegre, estamos caminhando para o impeachment do presidente, do prefeito, desculpa, e vamos ver, acho que vai dar uma melhorada, né, porque não dá mais, mas a dúvida é... E que isso não melhora os lugares? Eu não sei se o Brasil melhorou depois do impeachment da Dilma. Tu não acha que melhorou, pelo amor de Deus? Eu não sei. Não acha que melhorou? Eu acho que o centrão que falava a Dilma tem que sangrar até o fim, eu acho que eles estavam certos desde o início, cara. Eu tenho lá minhas dúvidas, se a Dilma não deveria ter sangrado até o fim, ficaram até o fim daquele mandato e hoje não seria um Brasil bem diferente. Mas é CIDA, é trabalhar no CIDA e não vale a pena. Antes de eu responder essa bobagem que tu acabou de falar aí, ao meu ver, vamos chamar o Vernã pra nossa conversa também. Vernã, o que que tu acha? Tu acha que o Júlio tá falando bobagem pra dizer uma palavra bonita ou não? Bom, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Aí, obrigado por mais uma vez estarmos fazendo, estar com vocês fazendo esse episódio. Passada a tentativa do impeachment do Donald Trump aqui nos Estados Unidos e um possível impeachment do Marques lá em Porto Alegre. Who cares? Bom, eu acho que o Júlio, eu discordo um pouco com o Júlio e concordo um pouco com ele, ou seja, eu vou ficar em cima do muro. Eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu vou ficar. Eu acho que o impeachment da Dilma foi uma coisa boa no início porque trouxe, ou fez vir ao poder, pasmem, um dos melhores presidentes da história moderna do Brasil, o senhor Michel Temer, por incrível que pareça, reforma trabalhista, tentou implementar algumas coisas. Claro que, politicamente, essa questão do impeachment da Dilma pra responder o Júlio, aí eu acho que foi algo bom, sim, tá? Foi algo bom pra política brasileira e até pra economia brasileira, porque deu aqueles três, quatro, cinco meses, maybe, olha aí, tô até misturando os idiomas, já talvez fez um ano de esperança pro povo brasileiro, não por causa do Bolsonaro, tá? Deixa eu deixar claro isso. Mas eu lembro muito bem que quando a Dilma saiu e teve aquela transição, uma das pessoas que eu admiro no Brasil, o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mendes Brasil, ele disse que o Brasil tinha a possibilidade de viver uma primavera liberal, o que infelizmente não vai acontecer, não está acontecendo, eu não sei quando o episódio... Não aconteceu! Não aconteceu! Dias atrás, aí, o governo brasileiro, e hoje vamos falar também um pouco da economia brasileira, perdeu duas estrelas, o Paulo Uebel, que nem vocês me corrigiram, Uebel, não, eu falei Uebel, Paulo Uebel e o Salim Matar pegaram o bonezinho deles e pularam pra fora da barca, que nem fez, ou quase fez, o Andrés da Alessandro quando... Lá... Infelizmente, é uma perda aí, né, pro governo brasileiro, pra economia brasileira, então o impeachment da Dilma, tentando responder o Júlio, teve aspectos positivos, negativos, mas eu acho que no final, Júlio, vou pender... Paulo, vou pender um pro pro teu lado. O saldo foi positivo, senhores! Satisfação tá com você de novo. Esse comentarista de esporte de TV aí, o time tava atacando pela direita, daí não viu, não tava dando certo, foi pela esquerda, e olha, e foi bom, assim, né, o comentário. Vai, Júlio, faz tua defesa mais apaixonada aí, de por que que deixar a Dilma era necessário. Cara, eu não sei, na minha provocação, inclusive, eu mesmo disse que eu não sei se seria bom ou não, e a gente não pode trabalhar no plano do si, mas a Dilma, nos seus seis anos de gestão, né, ela gerou esse liberalismo todo que existe no Brasil hoje, acho que mais dois aninhos teria mais liberalismo ainda. Eu não sei se tem a solução do Estado por dentro, é pouco provável que tenha, então eu não sei se essa esperança de se consertar o Estado por dentro, que foi a queda da Dilma, porque isso gerou muita esperança, tanto nas medidas liberais e tudo, gerou uma esperança que não tá acontecendo e, pelo jeito, não vai acontecer, e discordo do Fernandes, sem ficar em cima do muro, sobre o Temer ser um cara, o melhor presidente, ele pode ter feito muita coisa boa, mas ter colocado o Alexandre de Moraes no STF, assim, ó, ele perde muitos pontos, eu não sei o que ele fez de bom, ele fez muita coisa boa, ok, blá blá blá, mas ter colocado o Alexandre de Moraes no STF, cara, destrói o Brasil, assim, destrói o Brasil, então não tem solução, cara, não tem solução, por mim que ficasse a Dilma lá, por mim que assuma a Manuela Dávila na presidência daqui em 2022, não vai corrigir, cara, não vai corrigir, eu estou desesperançoso hoje, estou pessimista com o futuro político do Brasil. É, a questão é a seguinte, né, falando de Brasil, tinha aquele ditado que dizia que a solução, a saída para o Brasil é o aeroporto, mas nesse momento que nós estamos vivendo de ano zero, como eu falei anteriormente, ano zero depois de Covid, o ano onde as coisas todas mudaram para pior, não tem nem como sair do Brasil pelo aeroporto, né, o Brasil não pode vir para os Estados Unidos, não sei para qual país pode ir, ah, mas pode sair de carro do Brasil, mas vai para onde? Para Venezuela, para Bolívia, então a saída para o Brasil não é nem mais o aeroporto e nem a rodoviária, é complicado. Claro que eu falo isso de brincadeira, mas é uma situação triste, porque no impeachment da Dilma e etc., foi gerada uma certa esperança, mas eu vou ter que dar o crédito para toda a comunidade libertária do Brasil, a galera que falou, inclusive, né, aqui nesse podcast que eu escuto, foi falado isso mais de uma vez, pessoas como o Fábio Osterman anunciaram que o Bolsonaro não tem, infelizmente, nada de liberal, muito menos de alguém que vai buscar a economia de mercado, é uma pessoa corporativista, conservadora, ele diz nos costumes, então muitas pessoas não estão surpresas com o rumo que o Brasil está tendo agora, a gente está vendo, né, vem aí mais impostos, infelizmente pessoas boas que poderiam fazer privatizações e poderiam implementar agendas mais liberais estão saindo, então realmente o futuro de médio e longo prazo para o Brasil, infelizmente, não é tão bom quanto a gente esperava que poderia ser, é, a minha visão aqui de longe, do verão norte-americano, 32 graus hoje às 8 horas da manhã, um calor terrível. Deixa então eu fazer o advogado diabo aí para vocês, eu até estava pensando, tentando concatenar como é que eu enxergo logicamente a situação, porque na verdade eu acho que, não sei por que diabos, eu sou um otimista naturalmente, então eu sempre fico pensando nas coisas como elas podem dar certo e tal, então eu fiquei pensando assim, pô, por um lado eu não acredito que o Estado vá dar certo, isso eu já desisti há muito tempo atrás, não tem como dar certo, eu concordo nisso que o Júlio levantou, de que a Dilma ajudou a promover muito o liberalismo e o movimento liberal brasileiro. No entanto, primeira coisa, assim, a política, seja a Dilma, seja Bolsonaro, seja a vó do Badanha, não sei se é uma expressão brasileira ou é só uma expressão gaúcha, Júlio, sabe me dizer? Talvez até Porto Alegrense. Porto Alegrense, então a vó do Badanha, enfim, a vó de alguém. Pessoa aleatória. Pessoa aleatória. Pada Bento Gonçalves, pai do Pato Atenor. Então, independentemente de quem for lá, a função de qualquer pessoa, ao meu ver, na chefia de um Estado composto por uma cultura não liberal e libertária é nada menos do que estancar a sangria e, tipo, no mínimo, parar de piorar a situação. A Dilma estava piorando a situação brasileira e, tipo, o meu maior medo é sempre o de uma ruptura institucional, que esse risco faz com que todas as propriedades de todos os brasileiros sejam desvalorizados da noite para o dia, que a moeda aconteça um descontrole, endividamento maior, brutal, os pobres vão sofrer mais, né? Porque nós podemos falar de sair do Brasil. Tipo, o cara que está morando no meio da vila lá, ele não tem como sair do Brasil. O venezuelano pobre, ele ficou preso na Venezuela e ele está hoje 10 quilos mais magro e a vida dele está um horror. Então, tipo, a solução de sair do Brasil é daquelas pessoas que já têm consciência da situação e é isso, cada um que busca o que é melhor para si e beleza. Só que qual é o problema? Que nem a gente vai tratar nesse episódio mais para o final. O problema é que o Brasil está virando mundo. Então, tipo, tu vai correr para outro lugar e esse outro lugar vai ter um nível de interferência econômica mais suave, o Estado não vai se meter tanto na tua vida e talvez durante a tua vida, enquanto tu viveres, vai ser o suficiente para tu viver uma vida em paz, longe de amarres estatais. O problema é que não há nenhuma garantia disso e, segundo, que há, sim, um conserto global, uma tentativa global de unificar políticas públicas, unificar governos, de fazer ligações governos, corporações e políticas, abre aspas, públicas aí, para um nível que a gente nunca viu antes, que é o que está lá no The Great Reset, que a gente vai falar no final. Então, tipo, o meu medo é tu sair que nem o Vernan. O Vernan saiu do Brasil, saiu de Porto Alegre, está tendo uma vida certamente melhor em termos materiais, em termos, enfim, de estrutura, de economia do que ele tinha no Brasil. No entanto, os problemas culturais americanos, a esquerda intromissiva, a direita reacionária, isso existe também. A única diferença é que eles estão sentados discutindo sobre um patrimônio adquirido maior do que o patrimônio adquirido brasileiro, porque se tu vai olhar para a plataforma de governo do Partido Democrata da parte identitária, Green New Deal, essas coisas, é petismo, é petismo, os caras são petistas, entendeu? E o que mais eu fiquei, tipo, assustado foi ver a reação global ao Covid, tipo, foi ipsis literis igual em todos os países, da China ditatorial a Porto Alegre, a Brasília, qualquer lugar, os caras trancaram todo mundo em casa. O único país que não trancou todo mundo em casa Suécia, virou motivo de chacota global por parte desses caras. Então, tipo, tu vai fugir pra onde? Tudo bem, tu pode fugir por algum tempo, por algum lugar, mas tu vai ter que uma hora ou outra sentar, fincar a bandeira e defender, daqui eles não vão ralar com a minha vida. Então, tipo, aonde é que tu vai escolher que vai ser o teu campo de batalha, se vai ser no Brasil, se vai ser Nova Zelândia, Austrália, é escolha totalmente tua de acordo dos teus valores. Mas que tu vai ter que lutar contra o estatismo coletivista global, tu vai ter que lutar, senão eles vão passar por cima de ti. Eu concordo 100% com o que você falou, Paulo. E o que me deixou assustado, claro que a gente estava no início lá em março, abril, lidando com o vírus que surgiu, que era novo. Talvez até parecido com as pandemias ou as epidemias, né? Talvez em décadas anteriores não tivemos pandemia, mas epidemias. O vírus era parecido, mas o que me assustou foi a uniformidade da ação contra a disseminação desse vírus, que tomou uma escala global. Em outras palavras, concordando com o Fux, é até o que os Estados Unidos fez, que muitas pessoas longe daqui têm aquela ideia que os Estados Unidos é a besta do capitalismo, é o país da liberdade individual, onde lá a interferência governamental é mínima, as coisas não são bem assim. Talvez os Estados Unidos sejam um país mais livre, mais liberal, quando nós colocamos em comparação com outros blocos econômicos, como a comunidade europeia, como a América Latina como um todo, ou até como a China. Mas até aqui nos Estados Unidos, tanto da administração federal, quanto principalmente dos Estados, as ações tomadas foi praticamente uma cópia do que o Partido Comunista Chinês fez na China. É impressionante. Eu digo para vocês daqui, os Estados Unidos, hoje, comparado com janeiro de 2020, é um país completamente diferente em termos de escolhas, em termos de liberdades para produzir, para consumir, para empregar a sua mão de obra, o seu labor, como a gente fala, no trabalho. É um país completamente diferente, com diversas restrições. E o que me deixou preocupado é o seguinte, é que os governos, ou até mesmo a comunidade internacional das empresas, etc., eles não tiveram abertos a soluções diferentes do que soluções que foram implementadas em regimes ditatoriais, como a China, que é o grande exemplo, e até como outros Estados, nação, que têm regimes mais ditatoriais. Foi somente copiado e implementado. E isso que o Paulo mencionou eu acho interessante, eu ainda me considero uma pessoa, não gosto de utilizar o termo privilegiada, porque todos nós temos que batalhar, temos que lutar, temos que provar. Mas nos Estados Unidos ainda existe uma expectativa e um anseio de uma revolta, uma desobediência civil contra o que está acontecendo. Tem um dado muito importante que eu acompanho aqui nos Estados Unidos, que é o nível dos chamados background checks para compra de armas de fogo. E esse nível, o número de pessoas buscando fazer esse background check para comprar armas de fogo, foi lá no céu aqui nos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas que têm essa noção um pouco maior de liberdade individual, elas estão notando para que mundo nós estamos caminhando. É um mundo de controle total, tá? Eu tenho feito algumas leituras com relação a isso, o The Great Reset, que foi escrito pelo Anthony Miller, inclusive que é um professor que está no Brasil, acho que esse é o nome dele. Não, não, mas não é que ele que escreveu The Great Reset, ele escreveu sobre. Ele escreveu sobre. The Great Reset, inclusive, eu comentei isso com um colega de trabalho meu, que ele é do Paquistão, a gente tem ideias parecidas com relação à liberdade individual. Quando eu comecei a comentar, ele falou assim, ah, você está parecendo o Alex Jones do Win for Wars, Conspiracy Theory, eu falei, aí é que tu te engana, o The Great Reset é o Fórum Econômico Mundial, cara, lá em Davos, Davos, não sei como é que se fala, onde os grandes líderes vão lá, aquilo lá é considerado o estado da arte, o estado da arte em termos de economia, políticas públicas, etc. Tá lá o Great Reset. E o Anthony Meere, como o Paulo falou, escreveu sobre isso. É uma grande preocupação para todos aqueles que procuram mais liberdade, um mundo de mais respeito às individualidades. Porque ao fim e ao cabo, os indivíduos, eles são a força motriz da sociedade e nós estamos caminhando para um mundo onde os indivíduos vão ser cada vez mais, como se diz em português, censured. Não é censurado. Censurado. Censurado é censurado. Exatamente. Antes de tu falar, Fux, vamos para os nossos recados iniciais que a gente esqueceu. Boa noite, Júlio. Eu acho que foi um episódio bom para fazer aquele descarrego, né? Exato. Carregado depois de tanto... Tipo, a gente tem que fazer episódios muitas vezes e ouvir coisas que a gente não concorda e a gente, enfim, vai rebater na medida do possível e é sempre bom ouvir ideias conflitantes, mas o Conexão Bossa acaba sendo aquele episódio no qual a gente dá mais a nossa opinião mesmo, cheia dos seus erros e acertos. Sim, eu gostei. Eu dei bastante opinião. Exato. E deu bastante conflito também no episódio, a gente conseguiu se rebater bem, foi muito interessante. Eu estava dando uma olhada, Fux, o nosso episódio Conexão Bossa número 70 que a gente gravou lá em fevereiro. A gente falou sobre o dólar Marcelo D2, o dólar 4,20. Cara, a gente está em agosto, são seis meses somente e o dólar 4,20 parece uma coisa completamente desconectada de nós. O Brasil mudou muito e esse episódio era muito necessário mesmo ter sido feito nesse exato momento. E falando em dólar, quem quer nos apoiar e está morando fora do Brasil e paga em dólar, está cada vez mais barato apoiar o TAP. Então faça um apoio, está cada vez mais barato. Nós temos 15% aproximadamente de pessoas que nos escutam fora do Brasil. Então, pessoal, quem vai fazer um apoio é pouquinho aí, é quase nada. Para fazer o menor apoio nosso, para entrar no grupo que é de 10 reais, faz um apoio e dá menos de 2 dólares. É facinho, facinho. Quer saber como é que faz o nosso apoio? Entra no apoia.se barra tapa da mão invisível, escolha o seu apoio de acordo com o seu bolso e de acordo com o seu gosto. E também tem a opção de pagar em Bitcoin esse apoio. Então fica a dica, a carteira está no site. Temos também os links dos nossos apoiadores, nossas empresas que patrocinam o TAP. Fica o convite para vocês entrarem pelos links do site. E a gente vai ter novidades ali agora na página de cada empresa também. Temos a Amazon, que é uma maneira então pela qual você pode comprar o livro que está na Show Notes. A gente não botou o livro, né, Júlio, na Show Notes desse episódio. A gente esqueceu. Porém, a gente vai deixar o livro do Democracia e o Deus que Falhou, que é o livro do centésimo episódio que estamos chegando. E todas as novidades do TAP estão no nosso site, né? TAP.invisível.com.br. Lá tem os show notes de todos os episódios, canais do Telegram e WhatsApp para saber das novidades do TAP, direto pelo seu celular. A nossa livraria, os artigos e o e-mail para você receber as novidades do TAP. Cadastre o e-mail e receba as novidades do TAP. E todas as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. Quem está nos assistindo pelo YouTube, dê o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E quem está nos ouvindo pelo podcast, vai lá no YouTube e nos sigam também. E tem também, para completar, o Júlio, eu e o Tiago produz o TAP. Estamos no Twitter também. Entrem lá no Twitter do TAP e tem os nossos arrobas, para vocês verem as bobagens que eles dizem durante a semana. Exatamente. Não é só uma vez por semana a bobagem. Tem lá todo dia. Voltamos então. Voltamos aos nossos recados iniciais e vamos para o nosso tema. A gente já tinha entrado no tema antes dos nossos recados iniciais. O Fux fez o Advogado do Diabo. Ele tem feito o Advogado do Diabo em todos os episódios. É o Keanu Reeves do nosso Tapa da Mãe Invisível. Isso é sobre a imagem do Tapa da Mãe Invisível. É a primeira vez que nós estamos fazendo um episódio em vídeo com o Vernal Wolf. Então, quem quer conhecer o Vernal Wolf, entre no nosso YouTube e vejam quem é esse rapaz misterioso que mora nos Estados Unidos, mais precisamos em Boston. Vocês lembram me avisar, né, Tchê? Aí é complicado, remela no olho e tudo mais. Tô brincando. Assim, cara, o Fux, tu falou daquela situação de que temos que evitar uma ruptura institucional. É basicamente aquilo que o Gustavo Maltach nos explicou no episódio que ele esteve aqui conosco, que faz todo sentido. Que é a minha dúvida, a minha questão de dúvida se de fato impeachment de uma foi de fato bom. Entraria por uma ruptura institucional? Eu não sei se entraria, provavelmente não. Mas... Isso eu quero dizer, deixar ela. Deixar ela, podia caminhar por uma ruptura. Uma ruptura institucional? Eu não sei, eu tenho a minha dúvida também. Mas a gente não está distante de uma ruptura. A gente está com um STF hoje agindo de modo que está buscando uma ruptura. Parece que eles estão provocando que se ocorra uma ruptura. Eu não sei porquê, eu não sei. A gente, talvez no futuro, daqui e lá, a gente está gravando esse episódio em 2020. Lá em 2040 nós vamos ter relatos do que ocorreu no Brasil de fato nessa época. Mas deve estar ocorrendo muitas coisas por detrás, ali nos bastidores, que esses caras estão se engalfinhando e eles estão levando para uma ruptura. É claramente está o Congresso e o STF contra o Bolsonaro. Eles querem derrubar o Bolsonaro de qualquer forma. Ao meu ver, análise bastante leiga de quem está vendo de fora. E eles querem uma ruptura. E o Bolsonaro, pelo jeito, ele não vai ter outra coisa para se fazer a não ser buscar uma ruptura. E a ruptura da via do Bolsonaro é bastante tensa. É bastante terrível. Teve uma reportagem da Piauí, da revista Piauí, que saiu esses tempos, que eu não sei a procedência se é de fato verdade aquele relato dito por aquela reportagem. Mas eles dizem que o Bolsonaro gritava dentro do gabinete dele dias atrás, nós estamos gravando em agosto, dias atrás, em maio, naquele negócio do celular que o STF queria pegar o celular dele, gritava, eu vou intervir, eu vou intervir. Se isso é verdade ou não, a história vai nos contar. Mas um veículo que aparentemente é confiável falou isso com fontes fidedignas. Então, eles estão se engalfinhando, está se levando para uma ruptura. Então, assim, a gente trabalha no C, né? Não dá para se trabalhar no C. Se vai ocorrer, se tivesse feito isso, eu não sei se a manutenção da Dilma levaria para uma ruptura. Mas eu acho que estamos indo para uma ruptura. De qualquer forma, o STF perdeu, ao meu ver, a sua legitimidade. Não é legitimidade, não sei como é que se fala, tá? Mas o STF, a função da Suprema Corte dentro de uma instituição estatal, é a interpretação em último nível da palavra, né? Daquilo que está escrito, tá? Eu tenho que interpretar em último nível. Eles estão distorcendo escraxadamente aquilo que está escrito. O significado das palavras para eles, eles estão escraxando. Assim, a palavra que significava isso já não significa mais. A gente tem um episódio sobre isso, sobre filosofia da linguagem, né? Com o professor Marcos Boeira. O STF fazer isso, aparentemente eles estão tirando a validade deles mesmos. Eles estão indo para tudo ou nada, assim. Eles estão se debatendo. O peixe que está fora d'água ali, ele não tem mais nada para fazer, a não ser se debater para tentar achar água. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eles estão indo para tudo ou nada. Eles estão indo para uma ruptura, aparentemente. E a gente está chegando nessa ruptura com ou sem impeachment da Dilma, com ou sem impeachment do Bolsonaro. E o Estado não vai se resolver com isso. O establishment é extremamente forte. Não está deixando o Bolsonaro fazer nada. O establishment é forte. Para mim, essa era a grande bandeira do Bolsonaro. Para mim, eu como cidadão brasileiro, eu achava que o grande ponto do Bolsonaro era anti-establishment. Mas ele perdeu. Ele perdeu essa briga. Ele tinha uma bandeira forte que, para mim, ele perdeu completamente essa briga. Ele não serve mais para nada, para mim. Se ele não conseguisse algo contra o establishment, para mim, ele não serve para nada. Eu quero fazer alguns comentários com relação ao Bolsonaro, ao STF. Rapidamente, a gente vai começar a falar sobre a tragédia, que eu chamei de tragédia, que é alguns números sobre a economia brasileira. Inclusive, é interessante, quando venho conversar com vocês, é que é geralmente sobre alguma tragédia. O episódio passado foi sobre a grande arrogância fatal que estava acontecendo no pico da pandemia. Tragédia. Um dos episódios anteriores era sobre o comércio internacional, guerra comercial dos Estados Unidos. Tinha tragédia também. Então, hoje, antes de falar da economia brasileira, e alguns números, essa questão do Bolsonaro, eu gosto e me preocupo de como vai a economia. Isso é uma das coisas que eu olho mais, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, e etc. Eu já sabia que o Bolsonaro era um pouco mais, era um cara estatista, era um cara corporativista, ele não ia reduzir o Estado como até eu, entre liberal clássico e libertário, eu gostaria, e etc. Mas no combate à pandemia, olhando como quem está longe aqui, vocês podem me corrigir, tudo que foi implementado no combate ao coronavírus não foi orientação do Bolsonaro. A tragédia do Brasil no coronavírus, economicamente, e até em termos de saúde pública, que às vezes querem colocar na conta do presidente, eu não sei se ele tem culpa disso que está acontecendo, é uma coisa que a gente pode debater. Com relação ao STF, o que eu noto é o seguinte, bem como o Júlio falou, o STF é a suprema corte de um país, eu não vejo isso no Brasil como acontece nos Estados Unidos, às vezes. Aqui nos Estados Unidos, a escolha de quem vai para a suprema corte define a eleição do presidente, de tão importante que é aquele branch, corte, aquele órgão, na interpretação das leis, porque aqui se espera que aquela galera vai interpretar a Constituição dos Estados Unidos, seja de maneira literal, ou seja, com algumas interpretações um pouquinho mais modernas. A escolha de quem vai para a corte define quem é o presidente dos Estados Unidos. Aconteceu com o Trump em 2016, talvez aconteça em 2020, porque tem uma senhora, não me lembro o nome dela agora, que ela é da suprema corte, que ela está com uma saúde complicada, grave, eu não sei quanto tempo ela tem mais, pode definir a eleição. Eu não vejo no Brasil, assim, essa preocupação, às vezes, de quem vai estar na suprema corte. Talvez porque o STF não tem mais credibilidade, ou o que eles fazem lá, a população não se importa tanto, entendeu? Eu discordo totalmente disso, até porque lembro que alguns anos atrás a preocupação do Brasil é que o brasileiro só se preocupava com o futebol e a escalação da seleção e tal. Hoje em dia, todo mundo sabe os nomes dos ministros do STF, todo mundo sabe o que eles estão fazendo, todo mundo puto da cara, olhando esse negócio, dizendo que isso não vai dar. Só que daí, vamos lá, em termos de poder, isso tudo se trata de poder, falando de Estado, Estado se refere a poder, é isso, né? Então, não é ajudar os mais pobres, não é fazer política pública, isso é o que algumas pessoas gostariam que o Estado fizesse, mas a prova cabal é que ele não faz isso, ele não entrega o que ele promete, sistematicamente. Mas, então, ao se analisar por poder, o STF viu o quê? Que ele não tem possibilidade, tipo de... que ele pode provocar a vontade que... quem é que pode tirar ele do poder? Alguém, o Alexandre de Moraes. É o Senado. Quem são os senadores que estão lá? É um bando de gente que deve ter um monte de processos presos no STF. Ou seja, quem controla a pauta do senador que é o STF. Quando entra em conflito com os dois, quem manda é o STF. Porque, senão, ele deixa de dar vistas naquele processo específico lá, que aquilo vai lá, o cara vai perder direitos políticos, vai perder a reeleição, vai perder um monte de mamata que ele já está trabalhando há muitos anos para manter. Então, o STF mantém o poder. Por outro lado, o que o Bolsonaro, ele se defende como anti-establishment, ganhou o poder assim, mas ele não é anti-establishment. Inclusive, foi falado aqui nos primeiros episódios do TAPA, que a gente falou sobre a eleição do Bolsonaro. Vernão, eu acho que tem que te lembrar, tu falou que tu estava esperançoso. Tu falou, ah, não, olha o discurso, o discurso, o primeiro discurso do Bolsonaro ao tomar posse, vamos, mais Brasil, menos Brasília, blá, blá, blá. É bullshit. Se demonstrou bullshit. E eu falei na época, é mentira, ele não acredita mesmo nisso. Então, tipo, ah, se está errado, posso não saber o que eu estou falando, não tem como estar na cabeça dele. Mas os atos demonstram o quê? Que ele está mais preocupado em manter o poder dele. E a briga com o STF favorece o Bolsonaro. Isso é uma coisa que, tipo, ele se posicionar como o cara anti-STF, mesmo que ele não tire, ele não precisa tirar o ninguém do STF para manter o poder. O objetivo dele é manter-se no poder. É manter a família no poder. Então, tipo, enquanto ele puder se antagonizar com o STF, é bom para ele. Por que que tu vai fazer? Tu vai votar no petista para tirar o cara do STF? Não. E, tipo, vamos lembrar, qual é a maior força política do país? É o anti-petismo. Qual é a segunda, talvez, maior força política do país? É o anti-STF. É, tipo, é uma coisa que os caras estão se transformando. Então, tipo, o cara que se posicionar e estiver mais perto de manter o poder contra eles vai ser favorecido. Mas eu concordo contigo, Júlio, que a gente pode estar caminhando para uma ruptura, tá? Mas essa ruptura toda vai se basear justamente no quê? Nesse poder e como é que é, o que que importa esse poder? Ele importa dinheiro. Quanto dinheiro está passando pela mão desses caras? Quanto dinheiro a economia está gerando? Uma economia próspera ou, enfim, crescendo gera mais capital, mais capital gera, pessoas vão votar mais na pessoa que está no poder. Tipo, todo o sistema se mantém. Por que agora está em crise? Está faltando dinheiro. É tudo massa falida, governo do Estado, da Prefeitura, e agora a União é todo mundo massa falida. E esses caras são eleitos para administrar massa falida. Então, tipo, está acabando o dinheiro. E daí vai sim, vão se engalfinhar por cada centavo do que eles comandam nas nossas vidas. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual. Então, Wolf, me traz os números da pandemia aí, o que eles fizeram com o Brasil e com o mundo. E eu, antes, só para pontuar, eu trouxe aqui o... Não, na verdade, fala tu, Wolf. E eu vou pontuar com o relógio da dívida global do The Economist, uma revista regressiva, como regressista, como eu estava falando antes. Ela é uma... É um jornaleco de esquerda, ultimamente. Mas eles ainda anotam alguns números aí globais, então, de vez em quando é bom dar uma olhada. E eles têm o relógio global de dívida pública do mundo. Só para, antes de eu falar, chutem qual é o valor da dívida global. 90 trilhões de dólares. Júlio, quanto tu acha que é? 91. Tudo acima de 90, daí eu ganho, né? Eu vou dar uma dica por que eu chutei, porque eu busquei um dado aqui para o nosso bate-papo que o PIB mundial, ano passado, foi 88 trilhões de dólares. Então, eu pensei, o mundo está quebrado, está endividado, eu vou chutar uma dívida global acima do PIB global. 90 trilhões. Está quase... Está 59 trilhões de dólares. Só isso, Val? Estou surpreendido positivamente. A menção é triástica, claro. Mas, olha, se a gente taxar os hiper-ricos bastante, a gente paga tudo. É isso que vai... Ah, com certeza, com certeza. Bom, eu realmente... Comentando o que o Fux falou realmente, anteriormente, quando o Bolsonaro começou, estava com uma expectativa positiva, não só pelo discurso do Bolsonaro, mais Brasil, menos Brasília, mas por aquele discurso do Paulo Guedes, quando ele falou os piratas privados e as criaturas do pântano político. Me lembro até hoje, eu pensei, agora vai. Mas não deu nada certo, tá? E realmente, a pandemia afetou a economia global, tá? O FMI está projetando para o final de 2021 uma queda do PIB mundial de cerca de 5%, tá? Então, menos 5%. Isso vai estar tudo nos show notes lá para a galera depois acessar. E nessa onda de queda da economia mundial, de crise, de recessão, de quase uma depressão, né? Estamos caminhando por uma depressão. Se os Estados Unidos não se recuperar no terceiro trimestre, por exemplo, a expectativa é de recuperação, os Estados Unidos estariam ingressando numa depressão três trimestres consecutivos de decréscimo na economia. Mas a expectativa é que vai crescer. Mas vamos no Brasil, então, galera. A minha terra tem palmares onde canto sabiá, que eu tenho muita saudade, o Brasilzão com iê iê. Cultura, cultura, o cara... Não lembro nenhuma do Mário Quintana, então, sou um Porto Alegre, esse de Araque. Mas tudo bem. Nós temos dados do segundo trimestre da economia brasileira, tá, galera? O decréscimo do PIB foi de menos 9%, entre 9% e 10% negativo do PIB, comparado com o primeiro trimestre que caiu menos 1%. Então, a economia brasileira esteve indo ladeira abaixo, mas a esperança é que o pior já passou. Os analistas concordam, tanto de um dado que eu procurei aqui do Instituto Brasileiro de Economia, quanto do IPEA. Eu sempre busco algo alternativo ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que o IPEA é um órgão do Bolsonaro, né? Vamos conversar. É um órgão do governo. Vai sempre maquiar lá as informações. Então, o Instituto Brasileiro... Opa! Tem anúncia. Anúncia. Tem anúncia. Não vou ser cancelado. Tem cancelamento. Aproveitando que o Estado dos Estados Unidos está denunciando a torta direita. A cultura do cancelamento pode me pegar, mas enfim. E a expectativa é que o PIB brasileiro vá cair em 2020 cerca de 5%, tá? Por que a galera está dizendo que o pior já passou? Porque tem alguns dados aí, principalmente da confiança dos consumidores e a confiança dos empresários que mostram que a confiança está retornando. Para vocês terem uma ideia, eu sei que falar de números é um pouco chato, mas no segundo trimestre a queda na confiança do empresariado e dos consumidores no Brasil que caiu cerca, sei lá, os 60% no primeiro trimestre, lá em abril, no pico da pandemia, já está de volta mais ou menos ao nível em que estava antes. Claro que são índices que servem para dar um termômetro, mas as pessoas parecem, as empresas parecem estar um pouco mais esperançosas. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui, claro que quando falam em PIB, a galera que foi enganado pelos livros de macroeconomia lá, que tem o cálculo do PIB, consumo mais investimento, mais gasto do governo, blá, 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 eu tenho alguns dados aqui por setores para compartilhar se vocês quiserem depois, isso no lado da demanda. E o PIB no lado da oferta, que é a conjugação de tudo que foi produzido e ofertado na economia, que seriam serviços, indústria e o grande agronegócio brasileiro, eu posso aí também compartilhar alguns números de como estão esses setores, porque a queda foi brusca e a recuperação que parece estar em curso é um tanto quanto heterogênea. Tem setores que estão se recuperando, principalmente o agronegócio, é claro que o câmbio lá em cima está favorecendo o agronegócio. E outra variável que está positiva muito bem no ano é a exportação, as transações correntes, a diferença entre exportação e importação é positiva no primeiro semestre, então o agronegócio é que está puxando. Serviços caiu demais e a indústria, o nível de investimento também caiu demais nesse segundo trimestre, ou seja, a economia brasileira lá em abril chegou no fundo do poço, é o que a galera está falando, e agora parece que devagarinho, que nem alguém que está saindo do pântano econômico, da destruição da pandemia, destruição essa causada pelos lockdowns e pelos autoritarismos do governo, parece que a economia está tentando se reativar aí, galera. Eu dou uma discordada disso, tá? Isso é o Taleb, fala e eu, nisso eu acho que ele está certo, ele falou sobre, não foram os lockdowns que necessariamente causaram a destruição econômica, foi a pandemia, tipo, mesmo em países, a Suécia, Suécia não fez lockdown e ainda assim teve uma queda econômica, não teve tão brusca até onde eu vi a última vez, e certamente vai se recuperar muito mais rápido, porque além de tudo, eles fizeram a tal da imunidade de rebanho muito antes, e não vão ter que fechar de novo, ao contrário do modelo da Nova Zelândia, que trancou todo mundo e daí limparam os casos, ficaram sem casos, abriram a economia e essa semana que a gente está gravando, tiveram quatro novos casos e a prefeita fechou a cidade inteira por quatro casos e a primeira ministra, tão adorada pelo ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, defendendo as medidas da Nova Zelândia, agora eles estão entrando no lockdown de novo. É isso que dá quando tu não atinge a imunidade de rebanho, que é a única coisa sabida sobre pandemias. Tem que trancar todo mundo em casa. Da onde? Mas ok, ainda assim, haveria destruição econômica por causa do fato que as pessoas vão parar de ir em restaurantes no meio de uma pandemia. É ok, só que o problema é que tu, aquelas pessoas que querem correr o risco de se exporem, de aceitarem, enfim, de viver a sua vida, elas foram proibidas de seguir a sua vida, foram proibidas de trabalhar e criar riqueza. E isso sim é um dano adicional. Mas, Wolfs, para dúvida ali, qual o endividamento brasileiro que a gente pulou de antes para depois da pandemia? Excelente colocação, excelente pergunta. Eu tenho aqui o dado, e aí eu quero fazer um comentário sobre o PG. O PG não é nome de vocalista de banda de pop rock, é o grande, o Paulo Guedes, para alguns grandes, para outros pequenos e etc. O Paulo Guedes, o que eu estou prevendo? Eu vou mencionar sobre o endividamento brasileiro. O governo brasileiro colocou à disposição para o combate à pandemia cerca de 400 bilhões de reais. Desses 400 bilhões de reais, cerca de 155 bilhões isso foi repasses para empresas, para a família. Eles copiaram mais ou menos o que o governo Trump fez aqui nos Estados Unidos, que foi um desastre. Eu vou abrir um parênteses porque foi um desastre. Eu vou fazer uma referência agora sim grande Ludwig von Mises do livro Ação Humana. O von Mises, ele detectou muito claramente por que o socialismo nunca vai dar certo. Porque o socialismo, ele consegue solapar, ele solapa o mercado, sem mercado, sem trocas voluntárias, não tem o cálculo do preço econômico. Sem cálculo do preço econômico não existe planificação da economia, não tem como eles planificarem a economia e etc. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que o governo, eles tentem dar recursos para as pessoas, por mais que os governos tentem repassar recursos financeiros para tentar motivar as pessoas a fazer alguma coisa ou prever algo, o indivíduo responde a incentivos. Na maioria dos casos, os incentivos que os governos criam, seja com transferência de renda, etc., são nefastos, não são bons. Aqui nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a pessoa ficou desempregada, entra no seguro-desemprego, que é o seguro-desemprego do Estado. Aí o Estado dá parte do seguro-desemprego para aquela pessoa que está fora da força de trabalho. Não vamos perder o fio da meada, vou voltar lá na dívida pública em alguns segundos e alguns minutos. A pessoa recebe um valor do Estado, o que a administração Trump fez? Colocou 600 dólares por semana em cima do que ele recebe do Estado como seguro-desemprego. Por semana? Por semana. Caraca. 2.400 dólares por mês. Vamos pegar um Estado que a galera receba um seguro-desemprego estadual relativamente baixo, 2.000 dólares, por exemplo. 2.000 dólares mais 2.400 é 4.000 e lá vai pedra, dólares por mês para a pessoa ficar fazendo o quê? Em casa, fazendo TikTok, compartilhando stories lá no Senhor, sem trabalhar, sem produzir. O que aconteceu? A economia começou a abrir. Eu tenho conhecidos meus, que eles têm pequenos negócios de alimentação, de construção e etc. E aí começaram a abrir a economia e eles foram atrás de mão de obra. E as pessoas estavam aonde? Em casa, recebendo 4.000 e poucos dólares do governo norte-americano. Veja só. O antro do capitalismo e etc. Voltando então à dívida pública do Brasil, esses 155 bilhões que o governo... Claro que isso é aproximadamente. Repassou para as pessoas, a família brasileira recebeu, em média, nesse período de combate ao Covid, cerca de 800 e poucos reais. Isso em média. Alguns receberam mais, outros receberam menos, dependendo do número de pessoas que tem na família. Isso vai fazer com que a dívida pública brasileira, que ano passado era 75% do PIB, 75%, trajetória declinante e essa é a bandeira do Guedes. O Guedes quer combater a dívida pública para fazer o Estado brasileiro ser mais solvente, atrair mais investidores, etc. No final de 2020, a dívida pública vai atingir 97% do PIB. Tudo que o Júlio produz, tudo que o Paulo produz na empresa dele, o valor que é gerado pelo tapa da mão invisível dentro da economia brasileira, ou seja, a riqueza produzida pelo Brasil, vai ser praticamente para financiar todo esse gasto que foi gerado através do combate à pandemia. E por que eu não estou prevendo algo muito bom? Porque o Guedes, pelo que eu estou lendo e vendo, ele está agarrado no comprometimento fiscal. Ele vai querer ajustar as contas públicas. Como é que ele vai fazer para ajustar as contas públicas se ele está gastando para manter a economia? Pessoal, vão para o YouTube que o Vernã está explicando com as mãos. A remela já saiu, as mãos começaram a se mexer. Eu prevejo aumento de impostos. Estou certo ou estou errado? O que eles vão fazer? Já houveram? Eu vou só passar para o Júlio, já tem, né? Chama inflação. A inflação voltou. Mas assim, antes de começar a falar o que eu tenho que falar, Tiago, bota uma trilha sonora de paz aí, calma, que eu vou recitar Mário Quintana. Tão bom viver dia a dia, a vida assim, jamais cansa, viver tão só de momentos como essas nuvens no céu. Eu não vou recitar o resto, mas Mário Quintana, a pedido do Vernã, eu não sou de Porto Alegre, mas Mário Quintana, para quem for em Porto Alegre, visite a Casa de Cultura Mário Quintana, que é muito legal. Então tá, fecho parênteses e seguindo com Mário Quintana, o Brasil está nisso, vivendo tão só de momentos como essas nuvens no céu. Não existe mais preocupação com o futuro, esse poema do Mário Quintana fala dessa vida do hoje, viver o hoje, viver o e não viver o... Carpe Diem. É, Carpe Diem, essas bobices e tudo aí, desculpa quem acredita nessas coisas, mas... Ó, ó, o cancelamento, ó, a polícia do cancelamento vai partir, tem um motivo de cancelamento para mim em cada episódio, nos últimos episódios eu estou sendo cancelado por tudo. Lembram da CapRate? Dos mesmos empreendedores da CapTable, uma outra opção de investimentos, renda fixa através do mercado imobiliário. A CapRate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisível.com.br barra Cap. Impressionante o que aconteceu, né? Porque tem um número que mostra o tamanho da massa monetária do Brasil desde o início da pandemia, que é um negócio desproporcional com tudo que já aconteceu. Se botou dinheiro para circular no país à torto e direito, a queda da atividade econômica foi absurda. Então, assim, lá no episódio que a gente já explicou como é feito o dinheiro, o que o governo faz com o nosso dinheiro sobre o livro do Hotbar, a gente explicou o dinheiro não está sendo gerado riqueza, né? Quem está nos ouvindo aqui agora, a gente tem que falar não está sendo gerado riqueza, pessoal. Pior, não está sendo gerado riqueza e está se botando massa monetária para circular. Isso, com certeza, vai ter uma inflação, né? E agora estamos no início de agosto, já apareceu o primeiro IGP-M10, aquele, né? O IGP-10, que já mostra que a inflação se foi, né? Se foi, disparou. Os números de alimentos estão bastante altos. Tem um vídeo que eu vou colocar no show notes do Fernando Urich explicando que os números de alimentos, a inflação não está disparando muito porque várias outras coisas caíram, né? Principalmente tudo que é atrelado a combustível, que o preço do combustível despencou bastante, né? E transporte também não está se circulando mais, então os preços de transporte se despencaram, então está maquiando o número geral da inflação. Mas o número de alimento, que é aquilo que dói no bolso de todo mundo, isso está sendo impactado muito forte no Brasil e pelo jeito o novo normal é aquele velho normal da década de 90. Um ação de parênteses, o Fux falou sobre o Taleb, tem um Twitter do Taleb que é excelente, que ele fala assim, como é que pode todo mundo segue comendo a mesma coisa, porque na pandemia todo mundo segue comendo, né? Ninguém deixou de comer pelo jeito assim, todo mundo segue comendo a mesma coisa e os produtores de comida sofreram impacto de produção. consequência disso é os restaurantes tinham muito desperdício de comida, então ele comprovou que os restaurantes desperdiçavam muita comida e tem muita lógica nessa hipótese dele. Então dá. Essa questão do aumento dos preços aí é por um lado preocupante, porque o IPCA, o IGPM que o Júlio trouxe é muito importante, um salto significativo, mas o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, se você analisar só os alimentos no segundo trimestre, esses dados, mais uma vez, para a galera que nos escuta vai estar lá nos show notes, aumentou em 4% o preço da alimentação. Quando falam em alimentos, é o preço da cesta básica, a família mais pobre no Brasil é mais afetada quando o preço dos alimentos sobem, então quem vai sofrer com isso, infelizmente, são as famílias mais pobres. A alimentação aumentou 4%, a expectativa de inflação do Brasil para o final do ano, para vocês terem uma ideia, é 1,6% ainda comportada abaixo da média ou abaixo da meta, desculpa, de inflação determinada por aquela instituição tirânica chamada Banco Central do Brasil, como é qualquer outra instituição monetária controlada no mundo pelos governos e etc. A meta de inflação 3%, a expectativa de inflação ainda está baixa para 2020, 1,6%. Só para eu finalizar o que eu falei antes, o consumo das famílias, uma das partes do PIB pelo lado da demanda, a expectativa é que caia 10% em 2020, o investimento, que é uma das coisas que poderia dar esperança de uma reativação econômica, isso se não tivesse pandemia, quando a gente fala em crescimento econômico, crescimento de produtividade, aumento da oferta disponível de bens e serviços, a gente lá olha para o investimento em maquinária e em capital. O investimento para 2020 no Brasil queda, a expectativa, claro, 22%. Terrível. As exportações é o que pode salvar, a expectativa é que as exportações cresçam aí 2%. Então, tudo isso corrobora para aquilo que eu falei anteriormente, que em 2020 o PIB do Brasil caia, eu não sei se eu falei em 2020 o PIB do Brasil, acho que eu falei só do trimestre, mas o PIB do Brasil em 2020, a expectativa é que caia 6%, acompanhando mais ou menos a queda do PIB mundial, que a expectativa é que caia aí 5%, ou seja, uma destruição de riqueza, brusca, como nós não tínhamos visto ainda. Vamos pensar, para facilitar, para aquelas pessoas que não têm, enfim, não são chegadas na economia, para a gente simplificar, vamos fazer uma conta de padeira aí, vamos pensar assim, a economia brasileira, ela gera, digamos, 100 reais de produção anual. Atualmente, somando funcionalismo público, endividamento e todas essas outras coisas que a União, estados e municípios pagam, a gente chega aí, digamos, a 40% do produto interno bruto consumido. Esse produto interno bruto consumido, sistematicamente, ano após ano, é 40%. Reforma administrativa não veio, essa é a grande razão pela qual Paulo Ebel, supostamente, saiu do governo, e talvez outros liberais por em fora também, porque não atacou-se a causa da principal, uma das principais causas do gasto desenfreado do governo brasileiro. Então, assim, dos 100 reais produzidos anuais, 40 todo ano tem que ser pago, ou seja, sobrou 60, 60 para o resto. Agora vamos pegar o seguinte, 60 reais, desses 60, quantos foram de consumo e de simples das pessoas físicas e jurídicas simplesmente gastando para se manterem, para não piorarem a condição financeira delas e social ao longo daquele mesmo ano. E daí, o que sobrar disso é o que vai para investimentos, é o que vai para planejar um futuro melhor, é para fazer investimentos em uma economia não de 100, mas uma economia de 120, de 130. Só que essa economia está em 100, ela cai para 95, ela vai para 105, ela cai para 95, ela não cresce, ela não sai do buraco, e a conta anual dela é muito pesada. Então, isso tudo implica em quê? Que o Brasil não consegue investir e ao não investir, o Brasil não consegue aumentar a sua produtividade. E não aumentando a produtividade, ou seja, fazer mais com menos, não existe uma alocação melhor de recursos, a pobreza se perpetua. É isso que custa tudo isso. Quando eu olhei o gasto fiscal do governo e monetário nessa pandemia, eu olhei, puta merda, esse negócio nos consumiu 10 anos. 10 anos de desenvolvimento, porque a economia que a porcaria da reforma previdenciária que já foi feita ia nos gerar em 10 anos, foi em 6 meses, foi embora. Foi, acabou, morreu. Acabou. E daí, o que acontece? Qual era a razão para se fazer uma reforma de previdência? Era para baixar o custo daqueles 35, 40, um pouquinho, para sobrar um pouquinho mais para os idiotas aqui que pagam a conta conseguir investir um pouquinho mais. Um pouquinho, né, cara? Era sentadinhos ali dentro do Brasil. É uma tragédia. É uma tragédia. Foi-se. Foi-se. Em 6 meses. 10 anos foi em 6 meses. Agora, desculpa, Júlio, te interromper. Vai lá, vai lá. Primeiro os americanos. Os americanos mandam, né? Então, eu tenho que dizer. Isso aí vira lata. Isso aí vira lata. Isso aí vira latismo brasileiro. My friend. Hello, my friend. How are you, my friend? O papo tá assim num nível de introspecção gigante aí. Alguém dá uma descontraída. Não, o que eu quero fazer um comentário é o seguinte. Olha só que interessante como tu vê com o autoritarismo estatal. Ele quer melhorar as coisas e acaba destruindo, tá? O governo brasileiro disponibilizou 155 bilhões de reais em transferência para as famílias. O chamado auxílio emergencial, tá? Disponibilizou 40 bilhões para as empresas. Desses 40 bilhões foram usados 4 só. Ah, peraí. Fernanda, chama do que é mesmo. Só porque a Mônica Debole não quer que chame assim. É Bolsa Covid. É isso que é. Não é auxílio emergencial. Bolsa Covid. Não, é. Eu correti a Mônica Debole lá no Twitter dela. É Bolsa Vírus Chinês. Boa. Melhor ainda. Eu fiz um comentário. Pô, tu vê? Eu nem sabia dessa história de você. Eu fiz um comentário para a Mônica Debole no Instagram dela. É para a panelinha. Eu pensei que eu ia ser cancelado. Eu pensei que eu ia ser cancelado. Ela fez um post assim, ó. E se estiver me ouvindo também, que eu sei que mais de 5 mil pessoas no mínimo agora ouvem o tapa. Se estiver me ouvindo também, é um recado para ela. Ela fez uma foto. Ela fez uma foto de máscara. Eu não sei se acha que ela estava nos Estados Unidos, que ela mora aqui. E ela fez um comentário dizendo, ai, que diferença sair, vir para o mundo civilizado, onde as pessoas usam máscara. É, eu tive que ir lá e comentar. Eu tive que ficar lá. Que comentário infeliz, arroba a Mônica, marquei ela. Uma pessoa instruída que nem você. Quer dizer agora, quando a pessoa tem a liberdade individual, talvez ela não tenha Covid, talvez ela está praticando distanciamento social, se ela não usa máscara, tu está querendo dizer que ela é uma bárbara. Ela é um bárbaro. Que comentário infeliz. Aí veio, sabe, que assim como o Bolsonaro tem gado, o Boulos tem gado, a Mônica de Bolli tem os gadinhos dela. Os caras vieram para mim no Instagram e criticaram. Você não quer usar máscara? Olavo de Carvalho, Alex Jones, Infowars. Eu fiquei na minha, eu falei, pô, que comentário infeliz é esse? Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte, veja bem, exatamente, Bolsa Covid, Bolsa Vírus Chinês. Já vi que eu posso falar Vírus Chinês sem ser cancelado. Então, estou tranquilo. O Bolsa Covid, ou esse auxílio emergencial, o Bolsa Vírus Chinês, como eu falei anteriormente, ele deu em média para a família brasileira R$ 800,00. R$ 845,00 on average. Na média, esse é o valor. Sabe, o que aconteceu com o consumo? Caiu 10%, como eu falei anteriormente, porque o governo fechou grande parte do lado da oferta da economia que eram os serviços. Tudo errado, o governo está gastando dinheiro dando para as famílias. O que aconteceu daí, e foi interessante que o Júlio compartilhou, as pessoas começaram a colocar na poupança. Aumentou o nível de poupança, a caderneta de poupança, no Brasil. Aí o governo está me dando dinheiro, do dinheiro que o governo rouba das outras pessoas através desse termo tecnocrata chamado impostos. Aí transfere para essas pessoas, elas não têm onde gastar, que está tudo fechado, cara. Exato. E um outro ponto sobre a poupança é o seguinte, um número que a gente não consegue medir, a gente não sabe ao certo, mas que aparentemente dá para a gente chegar numa conclusão, é que o Corona está gerando uma grande desigualdade. Ele é um dos grandes geradores de desigualdade da nossa era, da nossa era, desde que a gente está vivo aqui, nós três. porque não existe distribuição mais atroz da riqueza do que nesses últimos seis meses. Dois exemplos disso que ocorrem é a poupança disparou, a quantidade de pessoas que estão acumulando dinheiro disparou e, por outro lado, a inadimplência disparou também. Então, assim, tem umas pessoas que estão completamente atoladas em dívida, que não conseguem rolar sua vida para frente e outras estão juntando dinheiro nesse meio tempo. Então, as pessoas estão ficando com uma quantidade de riqueza acumulada, discrepante no decorrer da pandemia, por posições de vidas diferentes, não só de renda, de riqueza acumulada, que para mim é isso que de fato importa. Perfeito, Juli. Vamos pensar assim, no Brasil, olhando macro, não precisa nem olhar número, isso é uma coisa óbvia. A sociedade produtiva que gera o pagamento de impostos, essa sociedade foi inibida de trabalhar, tanto pela pandemia como pelos lockdowns, efeito duplo. Muita gente perdeu renda, não conseguiu produzir renda, diminuiu o faturamento, todas essas catástrofes, perder o emprego, tudo isso que a gente conhece. Já o funcionalismo público brasileiro, que é muito bem pago, obrigado, continuou ganhando tudo igual, dia 5, e aí? E o que aconteceu? E já eram bem pagos, ou seja, os que já ganhavam bem continuaram recebendo, e os que pagam a conta dos que ganham bem pararam de receber. Isso, por si só, já gera mais desigualdade. O segundo fator é que se uma pessoa não instruída e não está acompanhando o mercado financeiro, tu aplicou esse dinheiro na poupança, e a poupança é negativa agora, tirando a inflação. É negativo, por quê? Porque o Banco Central, o Banco Central tocou a taxa de juros brasileira a uma taxa de juros negativa, e quem é que está pagando isso? Isso é expansão monetária, política monetária, primeiro, instrumentos de política monetária passam necessariamente por quem? Pelos bancos, que são delegações, são autorizados a operar pelo Banco Central. Então, nisso, tu já dá, essa injeção de liquidez se dá através dos bancos, ou seja, os banqueiros ganharam dinheiro nos Estados Unidos, no Brasil, porque é eles que são o instrumento da política monetária de distribuição desse capital, dessa liquidez. Vamos emprestar dinheiro para os empresários quebrando. Quem é que vai emprestar o dinheiro? É o Banco Central que aporta mais dinheiro, libera compulsório e tal, para os bancos comerciais ganharem mais dinheiro. Está certo? Tem a inadimplência e tal, mas é eles que escolhem no final das contas e, portanto, esse dinheiro passa automaticamente por eles, ganham mais dinheiro. E, segundo, o principal, o mercado, as pessoas migraram também de aplicações financeiras e foram para a Bolsa de Valores. Somente quem tem dinheiro na Bolsa de Valores é quem tem patrimônio. Quem tem uma exposição a ter dinheiro na Bolsa é alguém que já está investindo, que já tem dinheiro acumulado. Não é o pobre. E esse dinheiro todo resultou em que a Bolsa crescesse. E não só a brasileira, mas pegar a americana, enfim, todos os lugares que fizeram isso. ou seja, os ricos que já tinham capital e, certo, todo mundo rico, classe média, todo mundo que tinha dinheiro investido ganhou dinheiro nas aplicações financeiras. Só que quem é que ficou com o endividamento? Todos nós. Quem é que ficou com a inflação? Todos nós. E daí, quando chegar a hora de pagar a conta, quem é que vai sofrer mais em pagar essa conta que já está sofrendo na inflação? É o cara mais pobre. E ele ganhou o quê? Ele ganhou 600 pila por três meses. É isso? É esse sistema que esses intervencionistas de ARAC estão defendendo? É esse sistema de tecnocracia que é o que serve para desenvolver um mundo, desenvolver o país? E daí agora vamos entrar no tópico do The Great Reset, o grande reset proposto pelo Fórum Econômico de Davos. É uma piada! É uma piada! O que está escrito no site dos caras é tipo, é inojante, é ler, é ridícula sobre, tipo, eu vou botar no show notes uma matéria ali sobre como companhias têm que lutar para o bem e vai reestruturar a economia e daí o cara da HP falando sobre como as empresas têm que lutar contra racismo estrutural. Quê? Quê? Racismo estrutural? Pelo amor de Deus, tem racismo objetivo? Tu vai contra agora. O cara está perdendo a empresa dele, ele tem que, tipo, a HP consegue lutar contra o racismo espectral aí do que o Eli fala. Tipo, o que é preocupação na empresa? Preocupação na empresa é manter a empresa funcionando, a preocupação é fazer o cara não perder o emprego, o empresário não quebrar e sobreviver a esse período e os caras estão querendo dar liçãozinha de moral. Isso é só o início, eu vou falar mais pontos aí. Fala, eu acho preocupante pelo seguinte, Fux, eu gostaria que fosse uma piada isso que você falou do Great Reset, que não é Alex Jones, não é Olavo de Carvalho, não é teoria da conspiração, vai estar nos show notes, Fórum Econômico Mundial. É a elite econômica e política do planeta levando a sério e levando a cabo uma estratégia de políticas públicas e uma estratégia de intervenção das instituições estatais e para-estatais numa escala global jamais vista. Tanto é que no artigo que o Anthony Miller escreveu, que ele é um professor, inclusive, que está no Brasil, ele fala que a cereja do bolo desse Great Reset que o Fórum Econômico Mundial quer levar a cabo é o sistema de crédito social implementado não pelas trocas voluntárias do mercado, porque quando as trocas voluntárias acontecem no mercado, o mercado cria um sistema de reputação das pessoas de acordo com a ação que elas tomam. Algumas entidades têm mais reputação do que outras e etc. O sistema de crédito social é um sistema implementado top-down pelo órgão governamental, pelos tecnocratas do governo. Então, não é uma piada, é uma coisa muito séria, entendeu? Que é de grande preocupação de todos nós até de quem mora em outros países que se consideram mais liberais como Estados Unidos e etc. Eu quero fazer um comentário sobre a The Economist que o Fux trouxe alguns números ali, The Economist que eu chamo de piada de The Communist, que a linha editorial da revista mudou. Eu acho que nos últimos 30 anos a melhor coisa que a The Economist fez foi a capa quando morreu o Ronald Reagan em 2004, se não me engano, que a capa era o Reagan e o título era The Man Who Beat Communism, o homem que derrotou o comunismo. Claro que a capa deve ter sido feita por um estagiário liberal que estava lá meio preocupado com a revista, conseguiu um furo de reportagem e colocou a capa lá. Então, brincadeiras à parte, é uma coisa para nós todos nos preocuparmos. Excelente, Vernão. Excelente. Nós temos nas nossas recompensas, um dos grupos é o grupo dos patrões e dos empresários do TAPA, onde eles têm o direito de saber das nossas pautas antes delas serem gravadas e intervirem, caso queiram. Um dos nossos patrões, que ele preferiu não ser identificado, ele mandou uma contribuição que tem um pouco do que a gente já falou, mas ainda não, diretamente, que é sobre, no decorrer da pandemia, se gerou, e isso está bastante nas notícias, uma quantidade absurda de mais bilionários ainda. Os caras que já eram bilionários se tornaram ainda mais ricos no decorrer da pandemia e a gente acabou de falar aqui, óbvio que não está nos ouvindo, que se gerou muita pobreza também. Não é um problema de desigualdade, a gente não deveria taxar o Bezos e como é que é o Bezos, o da Microsoft, o Gates, todos esses caras, para pagar essa conta, a gente não deveria botar um imposto aí, trilionário, em cima deles, porque eu acho que a culpa é deles, eles estão se dando bem com a pandemia. Eu acho que a culpa é do Bezos, a culpa é do Tim Cook, o CEO da Apple, que hoje a Apple vale mais que o PIB do Brasil, é algo, bom, o PIB do Brasil está o quê? 7 trilhões de reais hoje, atualmente, vai cair 5% no final do ano, essa é a previsão, então tem essas grandes empresas que realmente se tornaram empresas muito grandes e bilionárias. A minha visão, por que nós vimos durante a pandemia e durante esse, o que o FMI determinou chamar do The Great Lockdown, o FMI está tratando 2020 como The Great Lockdown, é uma coisa é fato, o instrumento que é capaz de fazer as pessoas ascenderem socialmente, crescerem, se chama mercado, é a arena das trocas voluntárias que faz as pessoas, muitas vezes, quem já está bem sucedido, crescer, e quem ainda não teve oportunidade de empreender e ter sucesso e crescer, enriquecer, entrar nessa arena das trocas voluntárias e crescer também. Gera um pouco de desigualdade, claro, essa desigualdade natural do mercado que não é uma coisa ruim porque algumas pessoas crescem mais do que outras, mas todas conseguem crescer. Resumindo um pouco o que é a arena das trocas voluntárias, o mercado, o livre mercado. Onde eu tenho o livre mercado sendo shut down, como foi durante o lockdown, e isso é a minha visão, como eu vejo isso, aqueles que têm condições de se colocar acima desse lockdown um tirânico, eles acabam crescendo mais, cara. É que nem, por exemplo, vamos determinar um imposto nacional sobre as grandes, sobre riquezas. Quem vai poder ser beneficiado com isso? Aqueles que têm mais dinheiro para ir embora do país, entendeu? Então, eles fecharam a arena das trocas voluntárias, é o mercado. O average citizen, ou aquela pessoa que poderia ofertar a sua mão de obra, abrir o seu negócio e crescer, ela está shut down, ela está parada. Quem tem condições de crescer? Os bilionários, as grandes corporações que muitas vezes em conexão com os governos conseguem se tornar mais bilionários. A minha visão é essa, o livre mercado foi fechado e isso aumentou ainda mais a desigualdade e vale a pena frisar, desculpa, quem fechou o mercado não foi o mercado, não foi uma crise determinada pelos fundamentos mercadológicos, pelas decisões individuais, não. Quem fechou o mercado foram os órgãos governamentais e os governos e estados do mundo inteiro. É assim como eu vejo isso, entendeu? E tem mais uma... IGTVs aí, IGTVs. E tem mais uma questão aí que é o mercado acionário americano, o mercado de ações americanos, está sendo propped up, está sendo retroalimentado pelo dinheiro do crédito gratuito aí que o Fed está injetando na economia. Isso aí... Fala, velho. Isso é sério, isso não é brinquedo. Eu vejo pessoas brasileiras e até pessoas de outros países com as quais eu trabalho, eles tomam dinheiro emprestado, personal loan e colocam no mercado de ações. Isso é bizarro. E daí o que acontece? Esse dinheiro que está indo então para o mercado acionário está justamente valorizando as empresas que estão bem posicionadas numa época de pandemia, que são essas de larga escala de venda online, que é a do Bezo, enfim, companhia. E o ponto é a fortuna deles está valorizando pela valorização do mercado acionário. Só que isso tem um cara que está injetando, um cara não tem um ente que está alimentando esse sistema com dinheiro que é a estatal do dinheiro americano, que se chama Fed. Então todo o país tem a sua estatal do dinheiro, eu não digo a que produz as moedas, no Brasil tem a que produz a moeda também, que é a casa da moeda, e tem a estatal do manejo do dinheiro. E a mesma razão pela qual a estatal local que fornece energia, água, ou que for para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não funciona, é a mesma razão pela qual o Fed não funciona, o Banco Central não funciona. E é ele que alimenta todo esse círculo vicioso que deixa os ricos mais ricos enquanto põe a conta para os mais pobres. E daí os caras vêm e chamam isso de capitalismo, de livre mercado. Isso é uma piada. E é isso que me deixou tão brabo com o Great Reset, tá? Primeiro, assim, os curadores do World, como é que se chama? O WDO, não é? World Development. Não, World Economic Forum. O Fórum Econômico Mundial, sim. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, curadores, eles têm uma parte de parceiros e curadores. Quem é um dos curadores deles? É o Imperial College. É o cara, é dos caras que fizeram essa coisa absurda, tirada da cabeça de um técnico dos lockdowns. Eu vou falar. Nem ele seguiu o negócio, mas o ponto é, tipo, se tu for olhar o site... Ele foi para trair a esposa. Ele foi para trair a esposa. Pegar uma mulher casada que não era bonita. Não era bonita. Não vale a pena quebrar o lockdown. Bom, o valor é subjetivo, né, Júlio? Exato, exato. Não é nada, não é nada. Vamos falar sério. Não é nada, não é nada. O que eu ia comentar é que esses caras todos, eles estão lá no site do... Vai estar tudo no show notes, mas eles estão no site dizendo que o capitalismo tem que ser alterado, tem que ser resetado, porque o capitalismo não se preocupa em criar uma economia que inclua todos. E... É tipo, é um tapa na nossa cara, porque quem organiza esse fórum global e quem está lá são os presidentes de bancos centrais, os presidentes das corporações mafiosas chamados estados. Eles que estão lá se reunindo e dizendo que o livre mercado não funciona. Só que quem não deixa o livre mercado funcionar são eles. É ridículo. É ridículo. É tipo, isso é pra quem reclama que eu não fico pistola há muito tempo. Tá, hoje eu tô puta cara com essa merda desses tecnocratas. O Paulo pica pistola só quando eu tô no episódio. Pra vocês terem uma ideia dessa questão das grandes corporações e tudo mais, o Amazon, o Jeff Bezos, a história dele é fantástica, o serviço que a Amazon presta em termos de eficiência às vezes é muito melhor do que outros, mas a discussão sobre o salário mínimo, quando o governo determina o preço da mão de obra, salário mínimo nada mais é do que controle de preços, ao fim e ao cabo. Tu tá controlando o preço da mão de obra, física e intelectual, que é ofertado no trabalho. É que nem controlar preço de banana, de maçã, a mesma coisa. O Jeff Bezos, olha só, ele determinou meses atrás que a Amazon, todos os trabalhadores da Amazon receberiam 15 dólares a hora, que é o que todo mundo advoga, os progressistas advogam nos Estados Unidos, o salário mínimo de 15 dólares a hora. Bom, a Amazon tem de tudo, tem atendente no telefone, tem call center da Amazon e etc. O Bezos fazendo isso, pum, 15 dólares a hora. Opa, desculpa, salário mínimo. O que ele tá fazendo com todas as outras empresas que não conseguem pagar esse salário mínimo? Botando uma barreira de entrada. Botando uma barreira de entrada, jogando elas fora do mercado, gerando desemprego, gerando quebradeira. Quem gerou isso? O salário mínimo. Claro que não é o tópico do episódio hoje, mas só pra gente ter uma ideia, e essa questão do Great Reset, como o Paulo falou antes, é uma piada, porque a gente discorda. Então, eu acho que é uma piada nesse sentido, mas é algo muito sério, eles querem implantar um novo tipo de capitalismo em escala global, que é o chamado crony capitalism, que o Mises fala e tudo mais, as grandes corporações e os grandes governos. O que me deixou preocupado, quando eu li, eu fui lá no site do Fórum Econômico Mundial, eles chamam da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, e eles têm capacidade de infraestrutura, capacidade de rede, capacidade de network, e conexões globais, de implementar isso overnight, como a gente fala. Tipo, em poucos dias ou num período de tempo bem curto. É preocupante, entendeu? E pelo que nós estamos vendo agora com pandemia e tudo mais, o que me deixou chateado com essa questão é o seguinte, eu não nego o vírus chinês. Eu não nego o vírus. O vírus está aí. O que me deixou chateado foi a coletividade, a uniformidade nas ações para combater a pandemia e eles dizem, mas nós ouvimos a comunidade científica. Não, a comunidade científica, eles discordaram em diversos pontos do combate à pandemia. A comunidade científica, eles ouviram um lado dessa comunidade para destruir as economias globais, é assim como eu vejo, e como eu falei anteriormente, não é conspiração, está lá no Fórum Econômico Mundial para criar um novo aparato. O Anthony Miller chama esse termo, o Anthony Miller chamou isso, o título é um pouco conspiracionista, mas ele chamou de New World Order, a nova ordem mundial, o que nada mais é do que uma nova ordem mundial. Enfim. A gente tem que ir para o nosso final, a gente já passou do nosso tempo, mas eu quero terminar o episódio que eu vou terminar numa nota otimista. Então, Júlio, Bernan, fale o que você tem que falar e eu permito deixar nossos ouvintes não anestesiados negativamente com o que a gente falou. Deixa eu despejar meu minuto de lágrimas aqui então. Vai lá. Não, cara, eu acho que a Tchanha, que se fala no Rio Grande do Sul, a Senha. Cara, a gente está levando. Essa não é do Parque não, essa é do Leopoldina, vamos destruir, agora é Zona Norte, vai do Leopoldina. Cara, Gaúcha é foda, né, pode que esse Brasil ficou falando em Gaúcha, só ter um ninguém. Mas a Senha, a Senha, a Senha, essa vontade de se fazer um governo global ali, ela é eterna, eu acho, ela sempre existiu e sempre vai ter. E se tem muito interesse em se fazer isso, porque o ser humano reage a incentivos, já foi falado isso, acho que em todos os episódios do TAP é falado isso. Esse é o incentivo dos poderosos, né, quanto mais concentrado for o poder, melhor para eles. Então, o Covid nada mais foi do que uma oportunidade deles puxarem essa pauta de novo, eles vão sempre puxar essa porcaria dessa pauta. E vai ter que ter a gente eternamente falando eternamente contra essa pauta. Porque, assim, a gente já falou bastante aqui, já está no fim do episódio, não vamos dizer por que essa pauta é ruim, mas essa pauta é ruim. Ela prejudica o indivíduo, ela concentra o poder, ela faz com que a gente vire marionetes de pessoas que a gente não faz a mínima ideia de quem são. Isso ocorre em vários cantos do mundo e pouco provável que isso ocorra, porque para que se tenha um governo mundial ou uma ordem mundial, é preciso um exército mundial. Os Estados Unidos não vai baixar a cabeça para isso, assim. Ao meu ver, a não ser que o Biden ganhe, daí o negócio pode virar, porque agora está com o clima. Durante a gestão do Obama não teve um clima para se fazer isso, que nem tem o clima de agora para se fazer isso. Então, os Estados Unidos cedendo o seu exército para isso, tipo, fazendo uma grande paz mundial, um abraço, imagina Biden e Xi Jinping fazendo um grande abraço mundial para fazer... Isso pode gerar, mas isso é uma hipótese bastante hipotética de ocorrer. então acho que não vai ocorrer tão cedo esse grande reset. Mas se for procurar aí na literatura, eu acho que uma vez por década surge esse boato de se fazer um grande governo mundial forte, mas que eu acho que não é por enquanto. Eu fui otimista, fui otimista, hein? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer vocês mais uma vez, Júlio, Paulo, sempre uma conversa muito legal, muito gostosa de se dar, aprendo muito com vocês e a maneira como a gente faz isso é uma maneira muito legal, é uma hora, assim, de aprendizado e de um bate-papo que eu gostaria de ter mais vezes no meu dia a dia com os meus colegas de trabalho. Claro que pode ver que as palavras finais desse episódio que eu estou começando é falando um pouco rapidamente vou pincelar Estados Unidos e Brasil, tá? A eleição dos Estados Unidos agora é um divisor de águas, não que eu concorde com o Trump 100%, mas a eleição de Joe Biden e Kamala Harris agora que ela, que ela, ele pegou como vice-presidente ou candidata vice-presidente, ele ganhando, não tem como negar, vai ser a coalizão Estados Unidos-China de novo, já teve essa coalizão antes com o Obama, aí foi nas trocas comerciais, coalizão Estados Unidos-China no mundo pós-Covid, e aí é bem pertinente que aconteça o que o Fórum Econômico Mundial quer implementar, que é essa ideia do Great Reset. A nova ordem mundial, como o Júlio falou, de 10 em 10 anos ou de década em década eles vêm com esse termo. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, New World Order. Depois que acabou o padrão ouro, nova ordem mundial. Caiu o bloco soviético, nova ordem mundial. Então, eles estão de novo com essa oportunidade. Falando sobre Estados Unidos e sobre o Great Reset. Sobre o Brasil, os dados da economia que nós mencionamos, infelizmente, eu não vejo, não estou muito otimista com relação ao futuro econômico do Brasil, porque o Paulo Lugueres, por melhor que ele seja, por mais, tipo, bem conceituado, por mais inteligente que ele seja, ele vai estar abraçado a essa questão da solvência do setor público. Ele vai querer aumentar impostos para reduzir o déficit fiscal, para reduzir a dívida pública. A esperança é que as restrições terminem cedo para essa arrecadação não poder ser financiada e com atividade econômica. Não que a arrecadação, senão que o imposto seja bom. Não é isso. Mas eu não vejo, assim, muita esperança para a economia brasileira no médio e longo prazo, porque, infelizmente, foi copiado essas fórmulas que foram implementadas sobre a economia brasileira. Então, fecho num tom um pouco mais pessimista, claro, mas com o otimismo de ter programas ou instrumentos como o Tapa da Mão Invisível, esse podcast e outras pessoas que fazem a voz de um mundo mais liberal ainda estar aí disponível, sem ser cancelado, sem ser shut down e coisas que podem vir a acontecer. Júlio. Paulo, só mais uma coisa antes de passar a bola para ti. Um post que nós fizemos essa semana no Instagram do Tapa debochando sobre se o Paulo Guedes era liberal ou não, deu bastante repercussão. O pessoal achou bastante engraçado, outras pessoas agiram, reagiram ao post dizendo que não é bem assim. O meu posicionamento específico sobre isso é o Guedes pode até ser liberal, pode até ser, eu não sei o que passa dentro da cabeça dele, mas eu acho que aquela bandeira do liberal que ele tinha que iria fazer, ia acontecer, ia reduzir Brasil e tudo mais, se provou agora que não é possível. É triste, ele pode ser um liberal, ele pode ser um cara com boas intenções, só que o método não deu certo, ele não vai conseguir tocar esse negócio, ele vai ter que subir impostos, ele não vai conseguir privatizar nada, não vai ser liberal. Ele pode ser um cara com discurso liberal, mas as ações dele não serão liberais. É bastante triste isso. E sobre o mundo como um todo, eu tenho uma dúvida só sobre o mundo como um todo. se de fato a gente entrou no grande vale de crise, porque o número que é mais importante dessa pandemia saiu fazem quatro dias, que é o caixa da Berkshire Hathaway. Assim que se leu, Vernato, que é um anglofônico. Da Berkshire Hathaway. Esse Berkshire, esse Berkshire é que nem a palavra either em inglês, é either, uns falam either, então Berkshire, Berkshire, either way it works. Então assim, os caras, todo mundo, todo mundo que está metido em ações, agora os meus grupos de WhatsApp e Telegram que eu tenho, o pessoal fala de ações, é oportunidade de comprar ações no meio da pandemia. Os caras que são os mais pica do mundo de ações não compraram ações. E pior, eles só compraram um pouquinho das próprias ações. Então assim, eles venderam parte de umas ações de companhia aérea e só isso, os caras não aproveitaram a grande promoção e aumentaram o caixa no decorrer dessa pandemia. Ou seja, talvez não estamos no vale ainda, talvez a coisa possa piorar muito mais e esses caras geralmente acertam. Então assim, a primeira vez que eles errarem, ok, mas geralmente eles acertam e eles não compraram nada. Esse é o meu fim, então eu acho que pode vir coisa pior pela frente e eu quero terminar com um tom pessimista. É isso. Bom, antes do Foucault falar, me achei muito pessimista, vai ser 30 segundos, Foucault. Uma das coisas que pode aí surpreender nós positivamente ainda é a incerteza, e eu falo essa incerteza num tom positivo, a incerteza empreendedora e de crescimento dos Estados Unidos. A economia americana ela ainda é resiliente, apesar de todos os lockdowns e etc. A expectativa de um terceiro trimestre da economia norte-americana terminando em outubro de crescimento. Então pode ser que esse dínamo mundial que é a economia americana comece a crescer, o gigante comece a se movimentar, talvez o Trump seja reeleito e aí essa agenda mundial dê uma esperada e a gente consiga retornar a um nível de crescimento ou nível econômico pré-pandemia. Mas isso é uma possibilidade que eu considero não muito grande. 50%, 50%, tudo vai depender da eleição que vai acontecer em novembro. Desculpa, Paulo, me estendi um pouco demais. Vai lá. Não, que é isso. Eu discordo de vocês na relação Trump, tipo Kamala Harris, Biden, eu acho que tudo é muito parecido, todos eles, muda muito pouco. Então, a preocupação maior é sair da pandemia, vai crescer? Sim, isso vai crescer em cima de uma base de dívida muito maior. O que esse endividamento maciço global provoca? Ele provoca impostos futuros. Essa conta vai ter que ser paga. e, portanto, se você tem mais impostos do que você já tinha, porque, lembrando, você já tem o custo anual daqueles impostos que vai já para o ralo, enfim, já vai todo ano. Daí você adicionou um bando de dívida em cima, essa dívida vai ter que ser paga além da conta que já tem todo ano. E isso faz com que a economia produtiva fique com um peso maior para carregar. Logo, ela vai ter menos capacidade de carregar o monstro e logo vai gerar menos crescimento e tudo dá problema. Tudo isso, em termos macro, eu concordo com vocês no final das contas, que piorou, é óbvio que piorou e vai piorar, eu acho que vai piorar mais. A Berkshire, né, Júlio, é a empresa do Warren Buffett, para quem não sabe. E, agora, por que que eu sou um otimista, tá? Primeiro, primeiro ponto, enquanto houver liberdade de expressão, esse é o último bastião do liberalismo, que se cair isso, a gente entra, eu acho, daí é uma espiral distópica que vai se pegar. Ah, a gente pode argumentar que sim, existe ataques à liberdade de expressão, isso sempre teve, tá pior, eu concordo, mas ainda é possível, em certa medida, tu falar o que tu pensa em alguns lugares do mundo ocidental. Essa é a última grande briga que a gente tem que ter especificamente na internet. Se eles tirarem o direito do tapa existir e de outros canais e outros lugares muito maiores que a gente de falar a verdade, isso sim vai fazer com que não aconteça a oposição a essas ideias. E daí tem uma coisa que joga contra eles, que é a mesma razão pela qual não funcionará o Great Reset, não funcionará essa coordenação global de atores internacionais e governos. Porque, primeiro, existem interesses muito conflitantes globalmente entre as ruling elites, entre as elites que dominam estados, os plutocratas, os corporativistas, eles têm interesses conflitantes entre eles. Tu não consegue alinhar os interesses do Brasil e da elite econômica estatal, enfim, que fica ligada ao Estado e os governantes com a elite econômica e política de determinado outro país. Não é uma coisa fácil de fazer. Mas, principalmente, você aí que está ouvindo, nós todos, individualmente, temos a opção de nos prepararmos e de nos prepararmos, basicamente, para isso. A gente pode se preparar para esse ataque, a gente pode se preparar para um aumento de carga tributária, a gente pode se preparar para um Estado cada vez mais intrusivo e tem várias coisas que tu pode fazer para seguir a tua vida, mesmo num ambiente mais opressor institucionalmente, que nem é o caso que está acontecendo em todos os lugares aqui. No Brasil, o Brasil, os caras proibiram o lockdown, fecha, não pode abrir. Um monte de gente abriu as portas ou trabalhou de portas fechadas. Isso aí é agorismo, meu querido. Isso aí é tipo, enquanto eles não te pegarem, tu vai conseguir tocar a tua vida. Então, assim, a primeira coisa que não faça é não vai lá necessariamente, tu não vai conseguir confrontar diretamente o prefeito da cidade e ganhar. Isso tu não vai. Mas se tu quer atender teus clientes na tua loja fechada, tu atende, ninguém vai te pegar. Isso é agorismo. Então, isso é desobediência civil. Isso tudo resta a possibilidade. Mas, principalmente, a gente tem que encarar assim, não vai mudar, tá? O Brasil vai continuar gastando pelo no mínimo nos próximos 10 anos 40% do PIB pra pagar a máquina. Não vai mudar isso. Esqueçam. Não vai ser eleito que há dois anos um liberal que vai vir e cortar. Assim como não foi eleito há dois anos atrás, que a gente falou antes. Não vai mudar. O Brasil não vai mudar tão rápido. As mudanças são, ao meu ver, downstream from culture. que nem o cara do Breitbart falou, a cultura vem antes e depois vem a política. Então, tu tem que mudar a cultura. Ou seja, a gente tem que atacar as causas culturais pro nosso subdesenvolvimento e pela razão que eles se intrometem na nossa vida. Então, aí que cabe vocês divulgarem o TAPA, outras iniciativas libertárias, liberais, defender as ideias, participar do debate e aquele negócio, que nem o Raduá falou conosco, tem que ter mais de uma pessoa vendo o debate. Não adianta tu ficar debatendo com outro cara que não pensa igual, não vai mudar de opinião, esses dois vão mudar de opinião, não serve pra nada. Agora, ter mais debate e participar da conversa, eu acho que é uma das razões pela qual a gente não para de incluir gente no nosso lado. Porque o nosso lado tá certo, na nossa visão, obviamente, mas tá certo. A gente acha que moralmente é errado roubar dinheiro das pessoas e atacar elas, e isso, ao meu ver, não tem como ser desprovado. e a outra coisa, em termos civilizatórios, e a outra questão é, os exemplos de países que se desenvolveram no mundo são países que aplicaram políticas mais liberais. Não quer dizer que o libertarianismo, o anarcapitalismo vai salvar o mundo. Não, mas políticas que seguiram esse sentido promoveram mais bem-estar social. Portanto, a gente tem a verdade utilitária e a verdade moral ao nosso lado, na minha visão. E isso torna o nosso argumento, ele é, esse é o problema que causa nas pessoas que discordam da gente. Uma hora, o outro cara tem que concordar, a não ser que ele esteja comprado no outro time. Então, eu acho assim, a descentralização individual é o que permite a gente se proteger do Great Reset. Cada um faz o que quiser da sua vida. Tipo, não vai ter um policial grudado do teu lado, um policial do Fórum Econômico Mundial grudado do teu lado vendo se tu tá seguindo o que o Great Reset disse ou não. Agora, saiba que sim, eles vão cada vez mais aumentar o nível de controle e eventualmente pode se tornar um nível tipo credit score da China. Pode chegar nesse ponto. Daí a gente perdeu a batalha. Se a China, se o PCC virar o Partido Comunista Global, daí eu concordo que daí eu fico distópico. Daí a gente vai pra distopia mesmo. O argumento do Antony Miller é que eles não vai ter um policial do World Economic Forum do teu lado, mas vai ter um chip na tua mão. Você tá chipado, aí terminou. Essa questão que ele coloca do chip, do chip, né? Não chip, chip nas pessoas ou esse tipo de coisa, eu acho um pouco conspiracionista, mas o que o Paulo falou é verdade. Enquanto tivermos a liberdade individual, ainda há esperança. É isso aí. Vamos lá então, pessoal. Muito obrigado pelo fato. Que tratado, excelente, muito bom. embora eu tenha alguns pontos pra te refutar, eu não vou te refutar hoje. Fica pro próximo Conexão Boston. Eu ia dizer, eu também. Beleza. Deixa assim, mas é. Valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo. Valeu, galera. tchau, 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 tchau Obrigado.